Meu nome é Alain, eu estou sempre aqui no Centro Esportivo, o que é muito bom, eu gosto de vir aqui trazer meus filhos, ver os amigos, brincar com a criançada, tem o campo aqui, tem as quadras, agora está saindo aí o estiário, então para fazer uma pista de skate aqui é o que a gente está esperando bastante, eu que ando de skate, não vejo a hora disso acontecer. A Laurinha tem 4 anos, eu estou incentivando ela a andar já, ela está brincando, lá em casa ela já domina, brinca bastante já. Aí a hora que sair a pista de skate aqui, a gente, vamos evoluir um pouco mais aí. A gente mora afastado da cidade, do centro, e o Centro Esportivo aqui é onde a molecada vem brincar, vem tirar o seu lazer, né. E é isso cara, eu gosto de vir aqui porque aqui é muito bom.